Microplásticos são uma ameaça real e crescente à saúde de todos nós, porque muitas vezes vem recheados de compostos químicos como os disruptores endócrinos BPA e BPS. Esses são extremamente nocivos e podem afetar desde fertilidade a causar problemas na gravidez, saúde cardiovascular, etc, etc. O problema é que esses microplásticos hoje em dia entram no nosso sistema de todas as formas. Às vezes é pela água, comida e bebida, dependendo da forma como são armazenadas e até pela roupa que vestimos. Poliéster, que hoje é o tecido mais usado do mundo, vem do plástico e domina o mercado global justamente por ser mais barato. E quando você lava muitas vezes o poliéster, o que pode acontecer? Exato, soltar microplásticos. O tecido da Insider é justamente uma alternativa a isso, são fibras naturais de origem botânica, feito de árvores. 80% de tudo que tem no site é feito de material biodegradável. Então cuidado com recipientes, evite aquecer comida em plástico, vê da onde sua água vem certinho e considere vestir Insider. Até porque estamos com 15% de desconto usando o código promocional sexto round 15 e como agora em outubro já rola uma antecipação da Black Friday, tem algumas peças que partem de descontos, que já estão mais baratas e com os meus 15% chegam até 40% de desconto. Vai lá no site, dá uma olhada, o link tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos para a resenha. Quando o Merab de Valishvili dominou Sean O'Malley e conquistou o Cinturão dos Galos, a situação da categoria parecia resolvida, previsível. Na própria entrevista dentro do octógono, Joe Rogan já perguntou sobre o Marnor Magomedov, que tava ali na primeira fileira sendo mostrado pelas câmeras do UFC pro mundo todo. Ou seja, a empresa, através do seu principal comentarista, está mostrando qual é o próximo passo desejável. É como se o Dana White estivesse dizendo ali no ouvido do Merab, querido, quero essa luta aqui, me ajude a vender. Agora que tá toda a tensão em cima de você, diga algo que vai fazer o público se importar, se interessar por essa luta. Só que o Merab, como vocês viram, não fez isso, fez o oposto. Rejeitou completamente o garoto, disse que ele não merecia a chance e mirou no Davidson Figueiredo, ex-campeão dos moscas. Ficou feio, eu disse no podcast dois dias depois. O cara acabou de chegar e meteu essa mala de já escolher desafiante. Beleza, o Umar chegou mais rápido, porque tem sobrenome famoso, né, o Merab penou muito mais do que ele, mas paciência, é a vida. Merab já tem idade suficiente pra entender que o mundo não é justo e lidar de acordo. E mais, também não é como se tivessem inventado o Umar, uma geração espontânea que nem o Kaya Zakura no peso mosca. Porque o cara acabou de vencer de forma unânime o Corey Sanhegan, número 3 do ranking. E o principal motivo pelo qual ele lutou pouco nos últimos tempos é porque o UFC não arranjava adversário, ninguém queria. Mas beleza, desde o UFC Notch o tempo passou e muita gente deu o benefício da dúvida pro Merab. De repente também rola um lance geopolítico, uma rixa com os russos? Afinal, a Rússia invadiu o país do Merab, a Georgia, em 2008. Ocupa a Ossétia do Sul até hoje. Vai que ali, no momento de maior audiência, o cara resolveu não dar cartaz. Mas quando o contrato foi enviado, ele vai lá e assina. Também não foi o que aconteceu. De lá pra cá, Merab e o Umar vêm batendo boca nas redes sociais. Até entrevista, o Merab já abandonou quando perguntado sobre o Umar. E olha que ele é bem conhecido por ser muito boa praça, está sempre de bom humor. Aí, do nada, o Georgiano falou em voltar a lutar em março, o que já soa um pouco estranho. Porque qual é o sentido de esperar seis meses? Ele lutou no início de setembro. Merab vai completar 34 anos, não é garoto e não há qualquer manifestação pública de lesão ou impedimento. Ele, inclusive, estava jogando paintball ontem na Arábia Saudita em excelente espírito. Viajou pra assistir o evento da PFL. O Marlon Magomedov imediatamente lançou uma teoria, que na hora, confesso, soou como conspiratória. Disse algo na linha D. Merab está falando em lutar em março, não é coincidência. É justamente quando cai o Ramadã em 2025. E ele sabe bem que eu não luto no meio sagrado pros muçulmanos. Até aí, beleza. Nunca sabemos bem o que é o que nesse esporte, né? É difícil separar a verdade verdadeira da produção de conteúdo, do trash talk. Só que, com a teoria, o Mar também deixou um alerta, abre aspas. Se Merab vai mesmo me evitar, não vou esperar por ele. Vou lutar contra qualquer um que o UFC sugerir antes do Ramadã. Ameaça que, francamente, soou vazia. Afinal, quem arriscaria um tayroxote assim de bobeira? Não só o tayroxote, mas o cartel perfeito. Uma invencibilidade em 18 lutas. Beleza, o rapaz é jovem, quer se manter ativo, acumular experiência, mas ainda assim, loucura. Altíssimo risco, zero recompensa. Pô, papo de maluco. Acontece que a ameaça do Mar se materializou hoje. O maior site russo, Red Corner MMA, deu hoje que ele e o chinês Song Yadong farão a luta principal de um fight night no dia 14 de dezembro. Cinco rounds na Flórida. Sim, o mesmo Song Yadong que tinha perdido pro Cody Sanhagan acabou de perder pro Peter Yan e é o oitavo do ranking. Que sentido faz essa luta, meu Deus? Nenhum. É só sarna pra se coçar pro russo. Se entra uma mão vadia qualquer em 25 minutos, é invencibilidade e tayroxote morrendo juntos abraçados. E se ele rompe um ligamento do joelho, que nem o Tom Ashton contra o Curtis Blades, como fica? Ao mesmo tempo, correndo esse risco bizarro e desaconselhável, ele prova que um, não é só conversinha, faz o que promete e dois, que o campeão tá correndo dele. Se parar pra pensar, isso é uma pressão muito grande em cima da reputação do Merab. Porque ficou feio demais, o russo não é maluco, não rasga dinheiro. A impressão é que ele ouviu nos bastidores que o campeão não quer lutar e seguiu em frente. E quando eu digo rasgar dinheiro, é literalmente isso. Porque duvido que o mar receba mais de 150, 200 mil por luta. E ninguém luta por cinturão por menos de 300, 350, 400 mil. O desconforto geral foi tão claro que as redes sociais do georgiano implodiram. É como se ele tivesse sido desmascarado. Eu falei no podcast há algumas semanas que existem várias formas de se evitar lutas sem necessariamente dizer ao UFC não. Você pode pedir um preço que sabe que não vão pagar e justificar dessa forma. Ou pode alegar lesões barra situações familiares, projetando e empurrando o retorno justamente pro instante em que aquele adversário indesejável não vai comparecer. Só que agora como fica a categoria? Davidson e Ian já assinaram pro final de novembro. O mar luta 20 dias depois. Ainda que o russo confirme o favoritismo, vença o chinês e enfrente o campeão depois do ramadã, a categoria terá sido tremendamente atrasada. Nesse caso, o Merab vai sentar no cinturão até o meio do ano que vem e o vencedor de Davidson versus Ian, né? São dois veteranos, mofa. Agora, imagina se o chinês que é duro, ótimo striker, vai lá e comete o crime. Merab pode acabar enfrentando o Ian, um cara que ele já dominou com facilidade. Ou seja, ser premiado por essa atitude. Aí vira moda. Outros campeões podem tentar fazer doce pra acertar o timing do desafiante que ele quer. Na verdade, não, né? 99,9% dos desafiantes simplesmente esperariam. É muito, muito raro alguém perder a paciência e fazer o que o mar acabou de fazer. Mas já que fez, o campeão e a categoria ficam sim um pouco queimados, desmoralizados. Pra piorar, Sean O'Malley o mais popular da categoria, vem metendo o louco, disse que ganhou a luta do Merab e quer revanche imediata. E hoje, quando foi anunciada essa luta do Omar com o Song e a Dong, Merab ainda foi lá e respondeu ao O'Malley, abre aspas, vamos lá, não vou te beijar na próxima. Feio demais. Espero que apareça uma explicação lógica pra tudo isso e não seja exatamente o que está aparentando no momento. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam dessa situação toda? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder, clicar na mãozinha positiva, deixar o like ajuda bastante a gente a ser recomendado no menu lateral aqui do YouTube e não perde, claro, a resenha de ontem em que eu falei sobre os cagadíssimos rankings do UFC e como eu tenho a solução pra moralizar e finalmente acertar essa bagaça toda, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.